Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Cais Mauá chegou a 3 metros e 91 centímetros hoje, ainda acima da cota de inundação que é de 3 metros. No centro da capital, os comerciantes começam a limpar os estragos provocados pela água. Já no mercado público, que enfrentou a segunda grande enchente de sua história, a limpeza deve começar a partir de amanhã. As imagens antigas impressionavam. Agora, novas memórias ficam registradas. Na placa que marca o ponto em que a água chegou em 1941, outras se sobrepõem. Pedaços de móveis, cadeiras, calçados, restos de produtos se acumulam na grade. O cheiro é forte. Há ainda bastante lodo nas ruas que cercam o mercado público. A placa de uma empresa da Zona Norte veio parar aqui. O processo de limpeza externa já iniciou. Na parte interna, começa na quinta-feira e será realizado por uma empresa de ferramentas portáteis. O volume de água vai causar perdas que cada banca ainda deve contabilizar. A Adriana tem uma loja de artigos para a confeitaria. Recentemente, trocou os móveis. Investimento perdido. As minhas economias estão todas dentro da água. As minhas economias de uma vida. Como eu disse, há pouco tempo eu fiz a ampliação da minha loja. Eu paguei muito, muito, muito esse valor para a prefeitura. Eu estou pagando o financiamento do valor que eu tive que pagar para a prefeitura para estar ali. Então, eu tenho mais o financiamento dos meus móveis. Então, tudo que eu tinha e que eu adquiri por 40 anos dentro da minha loja do mercado, literalmente está debaixo da água. Chegando na porta principal do mercado público de Porto Alegre, a gente vê as marcas. Aqui na parede, ela tem cerca de um metro e meio. Mas dentro, de acordo com os permissionários, a água atingiu um metro e oitenta. Em outubro, o mercado faz 155 anos. E essa é a segunda grande enchente que ele enfrenta. Vendo essa cena completamente desoladora, a gente também não deixa de lembrar que esse local tem, de alguma maneira, uma energia própria de sobrevivência e de resistência. Foram incêndios, foram duas enchentes muito grandes, mas nós tivemos já alagamentos bem importantes dentro do mercado. A pandemia, que foi mundial, mas ela também se refletia muito dentro do mercado. Então, nós vamos sobrevivendo. Nós somos, antes de mais nada, resilientes. Nas proximidades do mercado, os comerciantes estão retomando as lojas para a limpeza geral. A gente entra, a gente chora, né? Por causa que é, não só a nossa, mas de toda a população do centro que tem que trabalhar. Muita gente perdeu o emprego, então as miodezas é sem palavras. A gente já chorou quando a gente entrou, então é muito triste. No movimento na Rua Voluntários da Pátria, havia pessoas selecionando os descartes para levar para casa. Lençóis, edredom, toalha de banho, de rosto. A relojoaria tem 50 anos no centro histórico. Já como subiu os produtos o máximo que pôde, mas perdeu muita coisa. Ainda não há energia elétrica e a preocupação é com a segurança. Precisamos hoje, na verdade, assim, ó, é a segurança noturna. A gente até conseguiu um segurança do mercado público, que está cuidando alguma coisa do mercado. Então, repara, algumas lojas aqui a gente está pagando particular para poder segurar, né? Agora aí é isso aí. Acho que uns 10 dias, no mínimo, para conseguir botar em condições de ir, né? E depois eu começar de novo. Além da enchente, esse desafio da segurança. E o início da limpeza no centro histórico da capital foi acompanhado por autoridades federais e do município que conversaram com moradores e comerciantes da região. Durante a caminhada pelas ruas do centro, o ministro Paulo Pimenta e o prefeito foram abordados por comerciantes que pediam soluções. Muitos lembraram que a região passou por um processo de revitalização recentemente. Melo salientou que, além da retomada econômica, a urgência é encaminhar a questão dos abrigados. Esse é um tema que nós temos que encontrar soluções juntos. Porque muitos abrigos querem desativar e vão desativar. Então, nós temos que criar várias alternativas. Eu tenho defendido aqui a estadia solidária, que é morar com o vizinho, pagar o valor. A compra assistida, que é um instrumento que o governo federal tem, o município tem, mas não tem imóveis tanto quanto para essas pessoas nesse momento. Mas pelo menos um lote, eu acho que pode sair, né, ministro, logo em seguida. E essas moradias de cidades provisórias ou casas provisórias, que também são importantes. O ministro destacou que os benefícios do governo federal, como o auxílio-reconstrução, no valor de R$ 5.100, vai chegar para as famílias diretamente atingidas. E que não é preciso enfrentar filas para o cadastro, uma vez que o processo vai demandar muitos dias. Esses dados, esses cadastros, vão ser validados com aquele satélite. Nós temos a mancha onde ela agou. Então, é preciso que fique muito claro isso. A prefeitura vai fazer essa informação, as pessoas vão ter que validar e vão receber aquelas pessoas que efetivamente tiveram a sua casa alagada. Não precisa ter uma lista. Pode ser uma lista que vai ficar pronta hoje, outra amanhã. Não precisa ter. Achar que vai ser hoje, amanhã e depois. Não. Isso vai levar vários dias. As pessoas vão poder validar só a partir do dia 28. Há mais informações sobre o benefício no site. Quem já realizou o cadastro vai poder conferir a partir do dia 28 se os dados já foram enviados. E diminuiu para 82 o número de desaparecidos em função das cheias no Estado. Já os óbitos confirmados chegam a 161, conforme o último balanço divulgado pela Defesa Civil. Cerca de 650 mil pessoas continuam fora de casa e mais de 2 milhões e 300 mil gaúchos foram atingidos em 467 municípios. Nós vamos conversar sobre as ações que o governo vem realizando para atender a população atingida pelo maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul. Vamos conversar com o secretário do Desenvolvimento Social, Beto Fantinel. Secretário, boa noite. Depois do primeiro momento com foco nos resgates, agora a prioridade é a assistência social? Quais são as principais frentes de trabalho? Bem-vindo. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos que nos acompanham pela TVE. Uma satisfação de a gente poder estar fazendo prestação do serviço público, uma prestação de contas também do serviço público e das ações que o governo do Estado do Rio Grande do Sul empreende em favor da nossa comunidade. Desde o primeiro momento as ações de salvamento, depois as ações de cuidado, atenção e proteção à nossa comunidade. O governo do Estado do Rio Grande do Sul anunciou vários recursos. Nós temos os abrigamentos que são oriundos, são organizados pelos municípios, mas por determinação do governador Eduardo Leite, desde o primeiro momento a gente tem conversado, dialogado com os municípios, construímos uma ferramenta, um BI de informação para tornar transparente a informação do número de desabrigados. Chegamos a ter 85 mil desabrigados no Estado do Rio Grande do Sul. Hoje esses números já são menores, estamos com diminuição deste público, são em torno de 68 mil pessoas desabrigadas. E nós anunciamos recursos no auxílio-abrigamento para que os municípios possam nos informar o nome das pessoas e o CPF, o endereço, também para planejarmos ações para aquelas pessoas que dificilmente poderão retornar rapidamente para suas residências. E repassamos recursos, 12 milhões de reais de recursos para o abrigamento, para melhorar os equipamentos, os abrigos. Esses abrigos foram construídos de forma rápida para abrigar as pessoas e nós precisamos evoluir no cuidado, na atenção desses abrigos para melhorar a dignidade das pessoas abrigadas. Então, esse é um esforço que a gente vem fazendo. Somado a isso, anunciamos 30 milhões para o aluguel social e evoluímos também no anúncio de hoje de 30 milhões para a estadia solidária. Então, o aluguel social e a estadia solidária, teremos 60 milhões de reais para esses programas. O aluguel social é para aquelas pessoas que fazem um contrato e a gente vai fazer o repasse para a política de desenvolvimento social, de assistência social dos municípios e a estadia solidária é para aquelas pessoas que estarão na casa de algum conhecido, de alguém que as abrigue. Então, nós teremos essas duas modalidades, repassaremos esses recursos para o Fundo de Assistência Social dos Municípios, após demanda dos municípios, nos informando o nome do beneficiário, o CPF do beneficiário, para que nós possamos descomprimir os abrigos, desmobilizar os abrigos e entregarmos dignidade para as pessoas, certamente em residências, em uma casa, em um local com melhores condições, a gente pode fornecer uma melhor condição de dignidade, de acolhimento, de proteção para estas pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente faz o pagamento do programa Volta por Cima. É, secretário, até queria aproveitar para que o senhor esclarecesse quem tem direito a esse benefício, que a parcela única de R$ 2.500, precisa estar nos abrigos, como é que comprova detalhes? Porque tem muita gente com dúvida ainda sobre como acessar. É importante, Dalva, essa informação. O programa Volta por Cima está constituído por lei estadual. Este programa é um programa para benefício da comunidade mais vulnerável. Então, nós concedemos esse auxílio para as pessoas que estão na condição de pobreza e pobreza extrema. Ele é acreditado no cartão cidadão. As pessoas precisam estar, ter sido desalojadas ou desabrigadas. Nós, nesse primeiro momento, a gente fez um pagamento de 7.800 para 7.800 famílias dos municípios que nos informaram. Até o dia 24, sexta-feira, vamos pagar para mais de 32 mil famílias. Somados com a semana passada, vai passar de 40 mil famílias beneficiárias. Estas serão de uma busca ativa do governo do Estado. Então, nós utilizamos a inteligência dos mapas de inundação. Fizemos os recortes. Cruzamos com as informações do Cadastro Único. Estamos pagando para mais de 32 mil famílias. Então, vamos somar a mais de 40 mil famílias que vão receber ou volta por cima até sexta-feira. Então, serão acreditados R$ 2.500. E, nesta etapa, por busca ativa, nós fizemos os recortes do cruzamento das áreas de inundação com o nosso Cadastro Único. As pessoas vão receber lá no Cartão Cidadão aquelas que tiverem seu Cadastro Único atualizado nos últimos 12 meses. Secretário, o nosso tempo já está acabando, mas vamos aproveitar também para falar sobre o PIX da SOS Rio Grande do Sul. Porque quem não for contemplado pelo Volta por Cima pode receber esse recurso também. Então, só esclarecer as regras e falar também das doações que estão sendo feitas por esse canal. Um convite à solidariedade. Nós convidamos para as pessoas continuarem exercendo a solidariedade, doando o PIX do Estado. Esse recurso está indo para as pessoas na condição de baixa renda e também as pessoas que têm menos de três salários mínimos de renda familiar. Que são as pessoas que estão no nosso Cadastro Único. E esse recurso é endereçado para essas pessoas que foram desabrigadas, desalojadas nestas condições. Nós também estamos fazendo por busca ativa e o residual, aquelas que não forem beneficiadas neste primeiro momento, mas estando nos critérios, elas vão poder se cadastrar no mesmo sistema do Volta por Cima para receber esse recurso. Esse recurso do PIX está endereçado primeiro para os municípios com decreto de calamidade. As pessoas vão receber nessas condições. Lembrando também que a gente tem isenção de até seis meses da tarifa de saneamento e água, negociação de dívidas em aberto, muita ajuda humanitária que está sendo reforçada pelo governo gaúcho e horas máquina para que as máquinas trabalhem na desobstrução de vias. Alguns dos anúncios recentes ajudando a resumir tudo o que está sendo feito nessa frente de assistência às famílias, aos municípios mais atingidos. Secretário Beto Fantinel, secretário de Desenvolvimento Social, muito obrigada pela sua participação aqui no Redação TVE e uma boa noite. Bom trabalho também. Dalva, Dalva, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Dizer que nós estamos fazendo todas as ações possíveis para empreender esforços e coletivamente superarmos esse momento. O Rio Grande do Sul vai se reerguer, vai retomar o seu ritmo de desenvolvimento, mas para isso todo mundo precisa segurar a mão de todo mundo. É hora de estarmos unidos em favor do nosso Rio Grande. Então, agradeço a oportunidade de conversar com a sociedade gaúcha, dizer que estamos comprometidos à reestruturação, no restabelecimento e na retomada do desenvolvimento do Rio Grande. Tá certo. E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu três alertas de tempestade para o Estado. Há possibilidade de chuva de até 100 milímetros e ventos de 100 quilômetros por hora com queda de granizo nas regiões central, metropolitana, no sul, litoral sul, fronteira oeste, nos vales noroeste e campanha. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos novamente. Vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira. Uma frente fria associada a um centro de baixa pressão deve provocar pancadas de chuva em todo o Rio Grande do Sul. E há risco de temporais com ventos fortes em pontos isolados, inclusive em regiões já castigadas pelas enchentes. Na Grande Porto Alegre, no norte e na serra, a instabilidade vem alternada com períodos de sol. Já no restante do território gaúcho, céu fechado. E as temperaturas ficam mais amenas. Na capital, variação entre 17 e 23 graus. Mínima de 11 e máxima que não passa dos 18 em Alegrete. E os termômetros marcam dos 16 aos 25 graus em Panambi. E municípios da metade sul do estado estão em alerta devido ao aumento do nível da Lagoa dos Patos. Com a previsão de até 150 milímetros de chuva entre hoje e sexta-feira na região, a situação tende a se agravar em cidades como Arambaré, São Lourenço do Sul, Rio Grande e Pelotas. O nível da Lagoa dos Patos está em 2 metros e 52 centímetros. E o canal de São Gonçalo, ligação com a Lagoa Mirim, baixou para 2,82 em Pelotas. A medição é 6 centímetros menor do que o pico da enchente histórica de 1941 na região. Centenas de famílias seguem fora de casa e 715 pessoas estão morando em 8 abrigos, segundo o levantamento da prefeitura. Os bairros mais atingidos são a Colônia de Pescadores E3 e a Praia do Laranjal. Já em Rio Grande, a Lagoa dos Patos está 41 centímetros acima da altura do Cais do Porto. Os bairros mais próximos da lagoa e os mais baixos estão alagados. São mais de 600 pessoas em 7 abrigos instalados na cidade. E a população voltou a receber avisos de alerta sobre a possibilidade de novas inundações em alguns bairros, o que vai depender do volume de chuvas e da direção dos ventos nos próximos dias. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem uma entrevista com a secretária da Saúde do Estado, Arita Bergman, que fala sobre as medidas de combate às doenças infecciosas no período pós-enchente. Nós vamos, nós já voltamos. O Redação TV está de volta com uma notícia triste. A Secretaria da Saúde confirmou hoje a segunda morte por leptospirose nas regiões atingidas pelas enchentes no Estado. A vítima é um homem de 33 anos, morador de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. Por isso, nós vamos conversar agora com a secretária da Saúde do Estado, Arita Bergman, sobre as medidas de combate à disseminação de doenças infecciosas neste período pós-enchentes. Secretária, seja muito bem-vinda aqui ao Redação TVE. Obrigada pela sua presença. Gostaria de começar lhe perguntando quais são as medidas que o Estado tem tomado para prevenir a disseminação dessas doenças infecciosas e qual a orientação para as pessoas que infelizmente precisaram entrar em contato direto com a água contaminada. Boa noite. Boa noite. Desde o primeiro momento em que as enchentes retornaram ao Estado, nós já passamos a fazer uma orientação direta aos municípios com todos os protocolos cabíveis para questões como a leptospirose. junto com isso, reforçamos a necessidade de, se houvesse indicação em tempo oportuno, de fazer já o tratamento preventivo, que é a quimio-profilaxia, principalmente para aquelas pessoas que atuaram no salvamento, aquelas pessoas que tiveram um contato muito grande com as águas contaminadas. Então, todas as pessoas tiveram e têm ainda esta oportunidade de fazer o tratamento adequado, evitando o agravamento dos casos. E realmente aqui no Estado, além de ser uma preocupação, nós já temos 389 casos suspeitos. provavelmente, a cada hora, esse número pode ir aumentando. Nós já temos 35 confirmações e, infelizmente, segundo o óbito, que lamentamos. E o que nós precisamos dizer para a população? Acho que isso que é importante. A população, primeiro, tem que procurar um espaço de saúde, uma unidade, equipe volante, para se orientar. E como a dengue e a leptospirose têm sintomas semelhantes, procure uma unidade de saúde para verificar se já tem evidências de sinais para começar de imediato a profilaxia. E, rapidamente, os principais sinais e sintomas, quais são? São muito semelhantes com os da dengue, certo? Sim, são muito semelhantes. Então, febre alta, dor muscular, dor muscular. E tem uma diferença entre a dengue e a leptospirose, que é uma dor na panturrilha. Mas não esperem chegar a essa dor. Se tiver sintomas, já procure um atendimento na área de saúde. Perfeito. São muitas doenças infecciosas que são comuns após as enchentes, diarreia, problemas cutâneos, gastroenterite, enfim. E questões respiratórias, infecções respiratórias, inclusive. Por isso, a Secretaria da Saúde tem reforçado a vacinação contra a gripe. Nos abrigos, em especial, como está essa medida? Como está a vacinação no momento? Na área da saúde, nós optamos em ter três estratégias nos abrigos. Um é o cuidado da saúde mental, porque a população sofre muito, já se perdeu casa, já está fora de casa, enfim. Dois, a questão dos medicamentos. Inclusive, recebemos kits do Ministério da Saúde, 130 distribuímos pelos municípios. Então, isso foi relevante e o cuidado está sendo feito. E a terceira é justamente a vacinação. A vacinação, se é necessário, da hepatite A, antitetânica, antirrábica e a influenza. Já vacinamos, só nos abrigos, mais de 21 mil pessoas. Então, no quesito vacina da influenza, estamos indo bem, mas quem não se vacinou, procure uma unidade de saúde. Ainda falando, aproveitando a sua menção, as doenças psicológicas, né? O trauma que a enchente deixa, foi feito um investimento especial pensando em reforçar o atendimento psicológico nos municípios? Exatamente. Sabemos que precisamos trabalhar com algumas escalas e, principalmente, na atenção primária. Então, atender a população de um modo mais amplo é uma das estratégias. Outra é um cuidado mais especializado, até que a própria rede consiga voltar a funcionar. Então, o governo do Estado já colocou 12 milhões de reais, recursos esses, transferidos para 97 municípios, especialmente aqueles que estão em calamidade pública, para ampliar o número de equipes de saúde mental e reforçar as equipes já existentes. Então, esse recurso já foi transferido, nascerão 185 equipes atuando nos territórios de forma volante, nos abrigos ou nas comunidades ou nas unidades básicas, porque o sofrimento é muito grande. Secretária, são muitas frentes de trabalho, temos hospitais de campanha que foram improvisados, montados para atender essa demanda crescente, muitos postos de saúde, inclusive, ficaram comprometidos, pressionando ainda mais essa demanda dos hospitais. Mas quais são hoje os principais desafios, os pleitos do governo gaúcho, inclusive, junto ao governo federal, para que o atendimento em saúde possa ser reforçado, aperfeiçoado aqui diante dessa tragédia climática, a maior da história que o Rio Grande do Sul enfrenta? Bom, nós temos duas linhas que precisamos focar nesse instante. Uma é o reestabelecimento do funcionamento da rede da atenção primária. Ainda tem municípios que continuam levantando os danos na estrutura física e o que perderam de equipamento. Nesse sentido, o Ministério da Saúde está, através de um link, recebendo propostas para poder ajudá-los. De outro lado, nós, do governo do Estado, já estamos programando também um auxílio para que os municípios possam voltar a funcionar a sua rede básica. Enquanto isso, ainda é necessário reforçar a área da assistência hospitalar. Hoje saiu uma portaria do Ministério, portaria essa fruto de um pleito que nós, do governo do Estado, fizemos ao governo federal para leitos de adulto para síndromes respiratórias aguda grave, que é a gripe, que é os quadros de infecções respiratórias. Mas nós temos mais pedidos junto ao governo federal. Estamos solicitando novos leitos, que nós estamos chamando de leitos para atender à calamidade. A nossa rede tem condições de abrir 550 novos leitos. Estamos pedindo ambulância do SAMU. Muitas ambulâncias ficaram embaixo d'água. Só que em Porto Alegre foram oito ambulâncias perdidas, e mais as que tem em outros municípios. Estamos pedindo mais recursos também para a área da atenção primária. Secretária da Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergman, muito obrigada pela sua presença aqui no Redação TVE, trazendo suas informações tão importantes de prevenção à saúde e esclarecendo as medidas tomadas pelo governo gaúcho diante dessa calamidade pública. Obrigada e boa noite. Obrigada, boa noite. E a Ministra da Saúde ressaltou que o SUS continua atuando no Rio Grande do Sul, mesmo diante das dificuldades provocadas pelas enchentes. Em Porto Alegre, Nízia Trindade também alertou para o risco da disseminação de doenças infecciosas nas regiões atingidas. Quero lamentar a morte do senhor que faleceu por leptospirose, dizendo que é um problema evitável, se com os sintomas que já foram descritos, de febre, de dor lombar, de dor na panturrilha, imediatamente as pessoas procurarem o atendimento de saúde. Dizer também, secretária Arita e todos que estão aqui pela Força Nacional do SUS, pelo Ministério da Saúde, que o atendimento à saúde continua a funcionar. É muito importante isso em todo o Estado. Claro que com baixas, com dificuldades, mas exatamente essa nossa organização permite que as pessoas tenham esse atendimento. Sejam nas unidades que não foram destruídas, seja nos hospitais de campanha, seja nos abrigos onde está sendo feita, por exemplo, a vacinação, e eu vou hoje ver essa ação. Então, está funcionando. Então, não se automediquem. Isso, já que eu estou falando aí com a sociedade, com a população, não vamos nos automedicar, vamos procurar esse atendimento. As orientações para os profissionais de saúde já foram dadas por Estado, por municípios, pelo Ministério da Saúde. Então, vamos procurar esse atendimento para evitarmos que a automedicação leve a um agravamento de quadros. Então, esses são os problemas. As pessoas têm colocado muito risco de dengue. Estamos monitorando todos os riscos. Mas o maior risco, nesse momento, é o de doenças respiratórias. Então, vamos estar atentos também a esses sintomas. Vamos nos vacinarmos para influência e para Covid-19. Nós estamos com a vacina atualizada e essa vacinação está sendo feita. Não acreditem nas informações que não vai ter vacina. Não acreditem nas informações que a vacina faz mal. Como Ministra da Saúde, é o que eu posso afirmar. Todas as vacinas são fruto de testes rigorosos. E tudo isso está sendo feito com cuidado, com a atenção que o SUS sempre dedica à cidadã e ao cidadão. A Defesa Civil confirmou mais uma morte pelas enchentes. O número subiu para 162. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e até amanhã. Obrigada. 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 Obrigada.